E galera, nesse vídeo eu trago para vocês uma launcher aqui bem interessante que tá de graça por tempo limitado, tá bom? Vocês podem ver aqui a primeiro momento que ela é estranha, tá? Mas aqui na verdade é uma launcher minimalista, tá? Então aqui basicamente é a home screen dela, é a drawer dela, enfim, aqui é tudo, tá bom? Aqui tem uma lista de aplicativos que a gente tem sem ícones, tá bom? Fundo preto, fontes brancas, beleza? Aqui tá tudo em ordem alfabética, ainda mostra, tá bom? Aqui a barra de tarefas aqui na parte de cima, aqui embaixo se você tiver os botões virtuais vai mostrar, se tiver a barra de navegação também vai mostrar, no meu caso eu escondo, tá? Então não mostra nada, então fica dessa forma aqui, tá bom? Ela tá de graça por tempo limitado, cara, se eu não me engano falta um ou dois dias para acabar a promoção, então venham fazer esse vídeo aqui para vocês, tá? Quem curte esse tipo de launcher? Sei que tem uma galera aí no canal que gosta, tá? Já aproveitar e pegar, né? A launcher, tá bom? Então, cara, lá onde tem umas funçõezinhas bem interessantes, tá bom? Então vamos lá, aqui a gente tem que, como eu já disse, né? A lista. Para você acessar a barra de pesquisa, fazer uma pesquisa rápida de aplicativos, ó, desliza para baixo e aqui vai surgir, né? A barra de pesquisa aqui para você pesquisar o aplicativo e o teclado aqui embaixo, beleza? Ó, só desliza para baixo e ele vai, já vai acessar aqui a barra de pesquisa, né? Então se liga na dica, cara, primeiro link na descrição, você vai entrar, vai ser redirecionado para uma página, beleza? Lá você vai comprar um curso como criar aplicativos Android, beleza? É um curso básico, tá certo? Para você ter uma base muito boa, inclusive, beleza? Você vai poder estar criando qualquer tipo de aplicativo, mesmo, cara, você vai ter uma base muito boa. A plataforma te dá todo, todo tipo de apoio, tá bom? Se você não curtir, que eu acho muito difícil, você pode pedir reembolso e tudo mais e tal. Mas, mano, segue lá, beleza? Comprando por esse link, você ajuda o canal, então, mano, fortalece lá e bora voltar para baixo. Tá aí para acessar as configurações da Launch, embaixo você vem aqui em algum espaço em escuro, tocar, segurar, vai vibrar a tela, né? E aí você vem até Launcher Settings, tá? E aqui surgem todas as configurações que a gente tem na Launch, tá? Primeiro aqui é ativar a barra de pesquisa de aplicativos. Vocês viram lá que a gente tem o gesto, né? Aqui você pode estar ativando a barra, né? Então a gente volta para a Home Screen, ó. A barra já tá aqui, beleza? Fixa até bonitinha, né? O contraste com a cor dela e tal, um cinza escuro. Acho que eu vou até manter ela assim, beleza? Vamos voltar aqui, ó. Temos aqui a barra de gesto, no caso, entendi. Então aqui a gente consegue estar ativando aqui ainda, tá bom? Da mesma forma e desativando ela aqui, ó. Tá? Para a gente não precisar ter que esticar o dedo e ir lá, tocar nela para poder ativar o teclado, a gente ainda tem essa função, beleza? Então isso aqui é muito, bem interessante, tá? Bem interessante. Vamos voltar aqui, ó. Bigger Fonts, tá? Isso aqui deixa os nomes maiores, né? Bora voltar aqui para a Home Screen para vocês verem, né? Então, vocês podem ver que os nomes estão maiores, acho que é até mais interessante assim também, tá certo? Voltando aqui para as configurações. Apps, Witch, Icons, tá? Isso aqui seriam os ícones, né? Dos aplicativos, ó. Vamos ativar aqui para vocês verem, ó. Aqui só estava mostrando os nomes, agora que a gente tem os ícones também, tá bom? Interessante, todos aqui em monocromático, todos em preto e branco, tá certo? Então já vem aí com entre aspas e com o pack. E aqui a gente consegue estar ativando ou desativando nesse e com o pack. A gente vindo aqui nessa chave, ó, Black and Right Icons, a gente consegue, ó, desativando, né? A gente consegue estar deixando coloridinho, achar até bem mais, bem mais bonito, né? Assim, com os ícones originais e tal. Mas se você curte uma parada mais monocromática, você consegue estar, né? Estava colocando esse estilo aí, beleza? Scroll bar, também a barra de navegação, digamos que, da drawer, né? Então, ó, essa scroll bar aqui, ó, ativar lá, você já tem aqui a scroll bar ativa. Então, vem tudo desativado, achei interessante que cada coisa que a gente vai ativando, vai adicionando uma função nova. Isso é interessante, ó. Lock Screen, eu queria que isso aqui seja o All Paper, tá bom? All Paper Black, tá aí, tá aqui, ó. Make Your Lock Screen Black e tal. Então, aqui ele vai estar adicionando esse fundo preto também na Home Screen, tá bom? E Hide Apps, basicamente, é uma função aqui que esconde os aplicativos, né? Sei lá, você tem um aplicativo que, por exemplo, sua namorada pode ver, você pode vir aqui e esconder, beleza? Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês era essa função aqui, né? A gente vem aqui e tal, acessa as configurações aqui, mas aqui a gente tem outras configurações que a respeito do aplicativo que você tá tocando, tá? Então, você pode, ó, vir em qualquer lugar, na verdade, acessar as configurações do aplicativo, né? E tal, da Launcher, nesse caso. E aqui, ó, você consegue estar colocando esse aplicativo, por exemplo, do Otone, colocando ele nos favoritos, tá bom? Indo aqui para as informações aqui do sistema, né? Do aplicativo e tal, desinstalando ele, tá? Então, ele tem esses atalhos, esses shortcuts que é bem interessante, tá bom? Por ser uma Launcher minimalista, ó, com tudo ativado, ela fica bem, bem interessante mesmo, beleza? Não sei dizer ao certo se essa Launcher tem uma versão grátis, tá bom? Eu creio que não tenha, porque ela tem muito pouquinha função mesmo, então, acho que não tem realmente aqui uma função, uma versão grátis, né? Então, essa daqui é a versão paga, tá bom? Black Launcher tá aí pra vocês. Link pra baixar vai ficar na descrição, espero que tenham curtido o vídeo, tá bom? Se curtiram, já deixa o like, se inscreve no canal, que, mano, me ajuda muito o trabalho, tá bom? Se for novo no canal, se inscreva, beleza? Vídeos novos aqui praticamente todos os dias. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui! Música 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 Música